Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o som e a gata Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o som e a gata Me liga mais tarde, tem balada Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar Gata, que hoje vai rolar o Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois